Três coisas que você acha que vão te ajudar a aprender e passar em cálculo, mas na verdade é uma grande furada. E que furada, hein? Que coisa são essas? Lista de exercício, livro e vídeo-aula do YouTube. Ah, professor, você tá viajando, assista as suas vídeo-aulas. Quando você vai alugar, você vai entender o que eu vou te dizer. Presta bastante atenção. Lista de exercício, você não vai aprender cálculo com aquelas listas desorganizadas, bagunçadas, sem sentido do seu professor. As listas, elas só vão ser úteis pra você se ela estiver organizada por uma ordem gradativa de dificuldade. Listas que não estão organizadas dessa forma, elas só servem pra uma coisa. Te desmotivar até você desistir. É isso que acontece. É isso que acontece. Você vai desmotivar, desmotivar até a hora que você vai chegar lá e ir na secretaria e pedir pra assinar. Onde é que eu tranco meu curso? Onde eu assino pra trancar meu curso? Você vai assinar esse lugar, tá? As listas, quando elas estão mal organizadas, você faz o exercício, erra. Faz outro, acerta. Faz outro, erra. Outro, erra. Outro, erra. Acha que tá sabendo, depois descobre que não tá sabendo. Isso vai te desanimando, te desanimando, te minguando, sabe? Te sugando suas energias. Até uma hora que você se cansa e pede pra trancar o curso. Isso é o que acontece com a maioria dos estudantes de engenharia. Ou melhor, a maioria das pessoas cursam uma disciplina chamada cálculo, ok? Então a lista tem que tá bem organizada. Segundo ponto. Livro. Ô, Rússer, você tá com o livro na tua mão? Quando você fala pra mim que livro não serve pra nada? Livro de cálculo. Livro de física. Qualquer livro do ensino superior, ele só vai ser útil se você tiver base pra conseguir entender o que tá nele. Eu falo por experiência própria. Eu achava que o meu problema pra entender física era não ter adquirido o livro. Aí eu comprei o livro, não consegui entender nada. Se você não consegue entender o que tá aqui, meu amigo, é igual carregar aquelas tabelas. A pessoa vai lá, encaderna a tabela e não sabe o que tá na tabela. Não serve pra que que serve, não consegue entender. Não serve pra nada. Isso aqui não serve pra nada se você não conseguir entender o que tá aqui dentro. E pra você conseguir entender cálculos, tem que saber pelo menos matemática básica. A maioria não sabe matemática básica, compra esse livro aqui e não entende nem a primeira linha que o cara tá falando. Eu não tô fazendo uma crítica pra você, meu querido. Eu cheguei na faculdade sem saber nada. O que eu tô falando aqui é a realidade. Realidade sua, realidade do seu coleguinha e minha realidade também. Eu cheguei na faculdade sem saber nada, ok? Entenda bem, tá? Então, isso que acontece com a maioria. Se você não tiver base, esse livro não serve de nada pra você. Beleza? Terceiro motivo, o terceiro item aí é este resolução de exercício no YouTube. Meu caro, eu tenho uma frase que é assim. Resolver exercício é uma coisa. Ensinar é outra. Completamente diferente. Resolver o exercício, qualquer professor ou qualquer pessoa que tenha conhecimento daquele assunto consegue resolver. Ensinar é pra poucos. Poucas pessoas sabem ensinar. Tem um monte de gente dentro da faculdade tentando ensinar e não consegue. Pessoas inteligentíssimas que deveriam estar lá na NASA, mandando foguete pro espaço. O cara deveria estar, mas não na sala de aula, porque ele não tem didática. Basicamente é isso. Tem que ter didática. Tem que ter tato. Tem que olhar pra cara do seu aluno e falar, puta merda, esse cara não sabe nem fração. Como que eu vou fazer pra ensinar limites desse cara? E olhar pro limite e falar assim, como que eu ensino esse assunto da forma mais simples pra que a pessoa consiga entender? E puxar a responsabilidade pra ele e falar assim, ó, ó. A responsabilidade é minha. Eu que tenho que fazer esse trek entrar na cabeça da pessoa. Resolver o exercício é outra história. Tá? Quando uma pessoa resolve o exercício, só vai ser útil pra você se explicar linha a linha, passo a passo, o porquê de cada coisa que tá acontecendo. Se ele mostrar pra você a lógica que tá por trás daquele exercício. Por que que está sendo feito daquele jeito? Qual a lógica que tá acontecendo aqui? Pra que eu consiga fazer a mesma coisa com outros exercícios. Pra que eu consiga pegar um outro exercício e falar, ah, vamos pegar, limites. O QCP, eu preciso descobrir o QCP. Se eu não descobrir o QCP, eu não consigo resolver o exercício. Ah, aqui tem muito mais que X. Então aqui tem uma regra da cadeia. Então você precisa entender a lógica. Você precisa entender o caminho de resolução. Você precisa entender o que tá por trás. Não ver uma pessoa só resolvendo. O que resolver, meu querido? Resolver qualquer pessoa resolve. Ensinar é outra história. Então não caia na armadilha que achar que uma lista desorganizada vai salvar a tua vida. Um livro de cálculo vai salvar a tua vida. Uma vídeo-aula do cara resolvendo exercício vai salvar a tua vida. Que você precisa ter material organizado, uma pessoa com didática, uma lista decente, organizada por grau de dificuldade crescente pra que você consiga aprender. E se você quiser ter acesso a tudo isso de forma gratuita, vai rolar a maratona Como Passar em Cálculo. E o link tá aqui, ó, realpengenharia.com barra evento. Lá vai ter aula didática, vai ter explicando o porquê de cada coisa, vai ter lista de exercício organizada por grau de dificuldade pra você treinar. E ainda vai ter certificado tudo de graça. Basta você entrar aqui, realpengenharia.com barra evento, se inscrever. Agora, se você quiser continuar caindo na armadilha dessas três coisinhas aí, faz lá, vai lá. Compra o livro de cálculo. Vou comprar. Compra. Se você conseguir entender as 20 primeiras páginas, você continua. Se não, corre. Eu diria pra você, o tempo que você vai perder lendo as 20 páginas, tentando entender, você já teria assistido a maratona e aprendido muito mais. E sem pagar nada. Ok?